...da apresentação daquela vorasteira, eu fico feliz por não ser um palcão. Nerds, otakus e gamers, aqui é o Saibot, seja bem-vindo. Vamos. Aqui é uma missão mais light, assim espero que seja mais light. O fundo renderizando devagar. Primeira vez que eu pego isso. Vocês viram as montanhas renderizando devagar? Quero ver ele pegar a gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Preciso disso. Bom, sim. Todos juntos, seus inúteis! Tchau. E aí? Aqui? Aqui? Tem que ligar ele É melhor deixar para lá Tem que seguir ele lá Vai lá, cuidar da sua vida Três árvores mortas, como Vanasha disse Vamos ver se Ufid passou por aqui Os rastros levam à elevação Deve ser a escalada verde Muito bem Aqui eu vou a pé Porque eu preciso pegar E coletar coisas Principalmente medicamentos Ele fez muita falta para mim Na análise do Sheffield As brigadas pararam aqui Hora de escalar Vai tirar na... Ah, vai tirar na... Alguém está aqui Vai tirar na... Beleza, consegui Pra onde você foi, Ufid? Restos de comida Aposto que Ufid parou para ver se estava sendo seguido Ele deve ter continuado Tenho que alcançá-lo Uma máquina morta Ouve que andou caçando Uma máquina morta Uma máquina morta Tudo que era útil Já foi retirada Ufid andou recolhendo componentes Provavelmente a promessa Uma máquina morta Um... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma! O outro saltino não me percebeu... Ainda... Guardando para a viagem... O que é isso? 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 Faz a fácil, mas vale a pena pelas pés. Vigia os mortos. Mais peças para a coleção do Ufud. Não vou errar na próxima. Ufud! É jovem para ser mercenário. Ou eu sou velho para ser soldado. Não vem aqui para caçar você, Ufud. Eu acredito na sua inocência. Inocência? Vem, então. Relaxa, velho. Sem truques. Só conversa. Muito bem. Diga. Quero saber o que houve em Pôr do Sol. O que realmente houve. Certo. Por semanas, cada amanhecer nas tendas tinha uma morte. Sempre durante o sono, sem luta. Os velhos enfermos, até os jovens. Os que não podiam lutar pela causa. Devia ter percebido que era uma limpeza. Quem faria algo assim? Achavam que era uma maldição. Achavam que era uma maldição. Um espírito mau. Mas era só um homem. E um veneno silencioso. Demorou, mas nós o pegamos. Nós o levamos para Barravas, para o julgamento do Sol. O alto clérigo. O alto clérigo Barravas? Ele ofereceu recompensa por você. Sim. Ele agradeceu pela diligência. E depois mandou soltarem o vilão. Entende? Ele que ordenou a limpeza. Se viraram contra nós. Dive a morrer com meus homens. Pela lealdade deles. Vinte anos servia ao Sol. Pra quê? Maldade e morte. Quanto à honra? Sacrifício? Real sacrifício? Os bons clérigos e soberanos não sabem o que é. É tudo uma piada. Se é a honra que você quer, os Karja do Sol parecem confiáveis. Arrogantes, talvez. Mais confiáveis. Esses Karja já invadiram a terra dos Nora. Saqueamos as terras ao redor. Era a vontade do Sol. Eu cumpri as ordens. Outros fizeram pior. Mas como capitão, eu... Ulfid não me importa o que fez. Não posso te absolver. Mas os Karja estão mudando. Mude também. Talvez. Avad não entende tudo o que o Sol exige de seus soldados. Pode ser que entenda até demais. Agora você pareceu Marad inocente. Acredito que é um bom homem. Mas seguir os Karja da Sombra não é boa ideia. Por que servi-los? Por causa de Itamen, é óbvio. Ele era o verdadeiro Rei Sol. Itamen era uma criança. Sim. Um receptáculo puro. Eu pensei que fosse puro. Mas eles ousaram. Usaram nossa fé. Vejo isso agora. Nenhuma sombra no Sol de meio-dia. Barravas não precisou desgraçar meu nome. Fiz sozinho, servindo um trono podre. Essa é uma mulher chamada Vanasha. Mas antes, precisamos sair daqui. Que você é? Parece caçadora. Mas dá ordens como um soldado. Mercenários. Acha que vão dizer que sou inocente? Devia ter ficado na planície, Karja! As montanhas são nossas! Matadores de Kikuk! Quando a gente acabar com você, não sobrará mais nada! Não foi nem um pouco difícil achar você. Até parecia que queria que te encontrassem. Nada escapa de você. É um ataque. Já consigo vê-la daqui. Na cara! Toma! Na cara! Toma! Agora que eu mostrei fogos! Reagrupar! Vamos acabar com eles! Vocês não têm nada melhor pra fazer? Opa! Peguem pesado! Ero! Não! Não! Serguem ele, senão... Continuem o ataque! Ainda temos outro ciladrão aqui! Não! Sobria! Continua! Esse é! Avança! Avança! Morreu! Entrem! Mandaremos os outros assim que chegarem! Eu pensei que eu tava aqui solindo! Avança! Avança! Vamos, vamos! Avança! Vamos morrer também! Morre! Morre! Tchau! Siga-me! Estoquei suplementos lá em cima! Beleza, acabou? O frio da neve chega a doer aqui. Subindo! Pegue o que puder enquanto há tempo. Beleza! Não sei porque teve ceticina ali. Só para ele falar aquilo. Vai ficar comigo! Dá muito mais satisfação romper uma defesa forte. Certo, Maiorais. Trouxemos o clérigo até aqui, então vamos nos mostrar para ele. Conheço esse cabuz. Temos negócios pendentes. Barravas e eu. Isso vai ser difícil. Acho que escolheu uma causa perdida. Não pretendo morrer agora, Ovid. Eu queria. Mas está me fazendo mudar de ideia. Alright. O cara... Tem morte aqui... Tem morte aqui. O cara... Toma. Cuidado, a sua esquerda Mas os maiorais crescem nas dificuldades Vamos lá, garoto Come Deixa 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 É tudo, a terra! Ah, não tem mais curativo? Vamos aqui Ah, morri de dó agora Ah, morri de dó Ah, morri de dó Ah, morri de dó Tchau Falta quantos ainda Toma Ainda estão procurando Toma Esse foi o último dos Maiorais Barravas achou que tinha homens para mantê-lo a salvo Agora a Justiça tem uma chance Você vai vir comigo? Os corpos sumiram e apareceram de novo Agora foi por um pouco Agora foi por um pouco Ainda tem sua guarda pessoal O que tem aqui? Não é nada, é só cortar caminho Cruze por ali, nós o pegamos Tive que vir eu mesmo Pra acabar seu sofrimento, Uffet E o meu Os forasteiros nos trouxeram E agora que morreram O prêmio é praticamente suficiente Mas chega de brincar Agora é hora de lutar Que o Sol deixe de brilhar pra eles Vixi Agora tem arma de fogo E orou Ok, chega de se esconder Escampele a seu pai Quero sangue grato na arena sola Assim será Quero sangue grato Lá Venha Entra 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 Não Entra 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 Põe em sua vida patética, Juliette. Toma! Matem a traidora! Matem a Nora! Morre. Só falta um. Que sofram muito enquanto a sombra cai sobre eles. Continue atacando. Não. O sol se põe em sua vida patética. Toma! Vou levar isso aqui porque vai saber, né? Ah, não dá. Seja o que for que ele te ofereceu, eu dobro. Mais do que dobro. Não. Eu me cansei, Barravas. As mentiras e a violência e seus olhos aromáticos. Acho que você não se mataria, não é? Foi preciso. Entendeu? Podar os fracos, ou seria o fim dos caja da sombra. Não resolve nada. Mas que o sol encontre valor nos seus ossos podres. Mas... Bonitos fogos de artifício lá. Demorou bastante. Estava ocupada. Que fim levaram os odiados do Ian, os mercenários do outro bando? E tive que arranjar passagem até Meridiana para um procurado. Só um momento, Ophid. Papo de mulher. Teve um dia e tanto. Nunca imaginei que Barravas cairia na própria armadilha. A morte dele abre incríveis possibilidades. Lembra de Etamin e Nassate? O rei menino e sua mãe mantidos reféns em pôr do sol? Com a saída de Barravas, ninguém estará observando eles. Quero libertá-los. E seria bom se ajudasse. Raptar, o rei sol dos Carja da Sombra, não é nada simples. Não é raptar. Querem ficar em Meridiana, a salvo. Como você sabe? Eu venho fingindo ser criada de Nassate. Ela tem medo. Por si mesma, óbvio, mas também por Etamin. Por que você se importa tanto com eles? Etamin é um peça de ferro dos Carja da Sombra. Se desertar, eles perdem o último laivo de legitimidade. Fora isso, ele é só um menino agarrado na saia da mamãe. Ele certa vez me fez um cortador com palitos de fósforo. Não era dos melhores, mas enfim, ninguém jamais me fez algo assim antes. Qual é o destino do Ulf de agora? Relaxa. Você deu a ele nova vida e eu lhe darei bom uso. Ele será bem recebido em Meridiana como consultor. Tomara que ele ajude a Vard a se livrar dos Carja da Sombra da maneira menos sangrenta possível. O que vai acontecer em Porto Sol agora que Barravas morreu? Ah, será bem glorioso. Os clérigos vão entrar em pânico. Haverá lutas internas, fraudes e apunhaladas na disputa pelos... Barravas. Tua vida foi sofrimento, mas tua morte é flor que desabrocha em abundância. O que precisa para tirar Itamin e Nassade de Porto Sol? Com Barravas morto, Porto Sol é a parte fácil. Eu cuido disso. A parte difícil será cruzar a fronteira para Solar. Encontre meu amigo Ruadiv três dedões junto à costa marcada. Contratei o grupo dele para abrir caminho. Você só precisa é me esperar. Se esse Ruadiv já liberou a área, por que precisa de mim? Contingências, caçadorinha. Algo há de sair errado. Preciso de proteção de confiança. Você. Tentarim não decepcionar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto